Você, meu caro gamer, com certeza tem algum jogo predileto que você adora jogar com seus amigos, né? Formar aquela squad, juntar a galera, pegar um horário específico e começar a jogar pra caralho. Não importa se é um jogo de tiro, um jogo de terror, um jogo de corrida. Cara, pode ser Battle Royale, pode ser third person, pode ser o que você quiser. A questão é que todo mundo gosta de jogar com os amigos e se divertir, né? Passar um tempo, simplesmente aproveitar o dia ou a noite. Aí pensa que situação legal, cara. Você tá lá jogando um dos jogos que você mais gosta, um dos jogos que você mais se diverte. Um jogo que você acompanha há anos. Um jogo que você joga desde o beta. Um jogo que você tá apoiando desde o começo. E aí você é banido. Não só você é banido, você é banido injustamente. E não só você é banido injustamente. Você não tem o direito de defesa. Você não tem o direito de réplica, tréplica, qualquer pouca. Você não tem direito a absolutamente nada. Isso, infelizmente, é a realidade diária de muitos gamers. E parece que esse número só tá aumentando. Isso também é o que aconteceu recentemente comigo com o White. E agora a gente quer falar um pouquinho com vocês sobre isso. A galera que falou com vocês é online da central. E agora é o White. A gente vai contar pra vocês um caso recente. Em que eu e o White a gente foi banido pra sempre de alguns jogos. E a maneira que as empresas estão tratando os banimentos de forma imbecil, cara. Imbecil, injusto e revoltante, na boa. É triste, cara. Porque hoje em dia comprar jogo não é barato, né? Hoje você investe num jogo. Seja lá só o preço base dele. Ou um passe de temporada. Ou você compra uma skin porque você acha que é justo. E você quer deixar o seu personagem bonito. E você vai e apoia a empresa. E aí simplesmente por algum erro de um robozinho. Ou simplesmente por alguma coisa que aconteceu. Eles vão lá e tiram o direito de você de continuar jogando. E você perde todo o seu investimento. Claro, né? Você tem toda a questão legal que você pode de conta a empresa. Mas quanto seria gasto pra conseguir isso, né? E eles simplesmente tão cagando pra você. É foda. A gente vai contar pra vocês, a gente vai debater com vocês, né? Vamos ver se vocês também já passaram por isso. Mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, né? Clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada, tá? E pra você entender essa situação, o que aconteceu foi que, veja bem, acho que faz uns dois ou três dias que se iniciou a temporada 9 do PlayerUnknown's Battlegrounds, nosso querido PUBG. Nosso querido PUBG começou a nona temporada de conteúdos, lançou um novo mapa, lançou novos modos de jogo, lançou novidades no competitivo. Cara, bastante conteúdo legal. Um novo passe de temporada, porque toda temporada tem um novo passe, né? Quer dizer, não é passe de temporada, passe de batalha, né? Que é o termo. Passe de batalha, novas skins. Porra, legal. E o que aconteceu é que alguns dias antes de lançar essa nova temporada, o ex-editor da central, meu namorado, né? Eu vi aqui que ele tava jogando PUBG, né? Ele voltou a jogar PUBG, deu a neura nele que ele tava afim de jogar PUBG, porque ele não conseguia jogar PUBG no lançamento, porque o PC não era bom. E PUBG sempre foi bugado e pesado pra caralho, né? E ele voltou a jogar, cara. Voltou a jogar. E eu que jogava desde a beta, inclusive com o White, né? Com a galera da central, quando a gente ainda era central Overwatch ainda, no começo. E eu falei, porra, legal, vamos voltar a jogar PUBG, né? Vamos ver como é que tá o jogo hoje em dia. E, cara, a gente se surpreendeu, né? O jogo tava legal, o jogo tava bem menos bugado, o jogo tava bem menos pesado. Ainda tem os mesmos bugs, ainda tem os mesmos problemas. Ainda é o mesmo PUBG de quatro anos atrás. Mas tava funcionando, tava bem divertido. Tava bem melhor, né? Tava tão legal, tava tão divertido, na verdade, que pela primeira vez em, o quê? Meses, talvez anos, eu comprei um passo de batalha, cara. Olha só que legal. Eu lá em uma central, né? Fazendo microtransação. O que eu mais falo aqui na central é o quê? Não faça microtransação. Não dê dinheiro pra empresa porca. Não dê dinheiro pra empresa safada. E o que eu fiz, galera? Eu fiz isso. Eu dei meu voto de confiança e pensei, porra, Temporada tá legal, porra, o jogo tá legal, porra, tamo me divertindo bastante. Vou jogar bastante, né? Lançou o passo de temporada, tava só com skin legal. Eu vi novidades interessantes, o competitivo. Eu falei, porra, cara, tá legal. Eu acho que esse passo de temporada vai valer a pena. Eu vou comprar o passo de batalha. Foi lá, 58 reais, mais ou menos. Quase 60 pau, porra, do passe de batalha. Caro pra caralho. Eu pensei, não, beleza, vamos lá. Não só isso. Eu vi umas skins muito legais que estavam na venda no mercado da Steam. Falei, porra, cara, acho que não custa nada, né? Vou comprar. O dinheiro tá indo diretamente pro outro jogador também, né? Eles vão pegar uma graninha ali em Steam também, mas, porra, é... No final eu não tô dando dinheiro diretamente pra empresa. Tô dando dinheiro pra uma outra pessoa. Tô comprando de uma pessoa. Vou comprar umas skins. Em suma, na última uma semana e meia, eu gastei aproximadamente 180 reais em skins do PUBG, incluindo também o passe de temporada, né? Incluindo o passe de batalha. E beleza, cara. Comprei as skins, comprei o passe, fiquei viciado. A gente jogou aqui uns dois dias sem parar. Tava bem divertido, né? A gente terminava de gravar e ia jogar. A gente acordava e ia jogar. Tava bem legal, tava bem legal mesmo. E sabe o que aconteceu alguns minutos atrás, quando a gente tava no meio de uma partida no novo mapa? Eu e o White, a gente caiu, né? O White simplesmente caiu, não sei por que que ele caiu. Mas eu caí e recebi uma mensagem, né? Muito bonita, que é essa mensagem que tá aparecendo na tela. Que é a mensagem, você foi banido. Você foi banido da Steam. Visite nosso website. E ao contatar a Steam, ao entrar em contato com a Steam e com a PUBG, eu descobri que aparentemente eu fui banido. Provavelmente por hack. Aparentemente eles não querem mudar o motivo exato, o motivo concreto do porquê eu fui banido. Mas o PUBG tá banido, minha conta tá travada. Entrei em contato com o PUBG. Eles estão dizendo que eles não vão responder os motivos do porquê você foi banido. Devido a razões de segurança. E eles não vão desbanir nenhuma conta. Devido ao fato de que isso violaria os termos de serviço. Por algumas razões acima que você pode ver na sua tela. Então em suma, eu fui lá. Gastei 180 e poucos reais. Trouxe meus amigos pra jogar PUBG. E depois de dois dias fui banido sem qualquer motivo. Sem qualquer explicação. Sem qualquer argumentação. E quando eu entro em contato com eles, eles falam que eles se recusam a me dizer o porquê que eu fui banido. Eu não preciso nem dizer que eu não uso trapaço. Até porque o que eu mais acho é que trapaceiro tem mais é que se fuder. Eu acho que quem usa hack em jogo online tem que tomar no centro do cu porque não presta. Mas se você desconfia que eu uso hack, eu convido você a vir aqui na minha casa aqui em São Paulo. Pode mexer no meu PC. Pode fazer o que você quiser nessa porra e procurar programa. Você não vai achar porra nenhuma. Entendeu? Mas acho que a grande situação disso tudo é a canalice dessas companhias em te banir e nem te explicar o porquê. Porque, sei lá, ele me baniu por causa de, sei lá, comportamento tóxico. Aí mostrou uma mensagem que eu enviei. Beleza, show, eu mereci, eu fiz por onde? Ah, você foi banido porque você usou tal bug em tal dia, tal coisa. Beleza, show, mereci. Mas e nessa situação? Que ele alega que eu tô usando programas terceirizados, tô usando cheat e eu não tenho nada baixado no meu PC. E aí? E aí quando eu vou lá, mando mensagem, mando tique e te peço. Porra, o que aconteceu? Qual foi o motivo? Qual que é o programa que foi detectado? E eles falam, não podemos responder por segurança. E aí? E aí quando eu vou lá na minha Steam e agora na minha Steam tá essa porra desse aviso aqui gigante no meu perfil falando que eu fui banido de um jogo. Um banimento em registro. E aí? Então assim, acabei de gastar uma grana do caralho. Acabei de gastar tempo pra caralho pra ser banido e nem me darem o motivo do porquê eu fui banido. E vai lembrar que PUBG é pago, tá? No PC é pago, não é que nem no celular que é de graça. Então você paga pelo jogo, você paga pelo passo de temporada, você paga pela skin e os caras enfiam no seu cu e nem falam o porquê. E isso daqui não só aconteceu comigo, mas aconteceu recentemente também com o White, só que no caso da Ubisoft, né White? Que você até trouxe no seu próprio canal solo. Sim, até me surpreendi agora na questão do PUBG também, porque eu e você caímos ao mesmo tempo. E a minha conta não foi banida na Steam. Eu acabei não levando esse banimento do PUBG por algum motivo e o Lion levou. Eu até achei que nós dois íamos ter levado porque ele levou e eu consegui voltar pra partida. Então, no meu caso foi com a Ubisoft. E o mais diferente aqui e o mais revoltante no meu caso é que eu não tinha o jogo, eu não tinha o Rainbow Six, que foi o jogo da Ubisoft que eu fui banido, instalado no meu PC, sabe há quanto tempo, Léo? Há mais de um ano e meio. Há mais de um ano. Beleza. Então, tipo, eu não jogava mais o Rainbow Six. Eu recebi um e-mail aleatório da Ubisoft dizendo, ó, sua conta foi banida porque você usou o hack. Aí eu falei, não, isso aqui deve ser um e-mail de vírus, porque, porra, sempre chega e-mail de, sei lá, de PayPal, Netflix, né? Questão de vírus. Eu falei, não, isso aqui é fake. Aí eu fui pesquisar em fóruns oficiais da Ubisoft e descobri que o e-mail enviado era, de fato, de um suporte mesmo da Ubisoft. Aí eu falei, não é possível, vou baixar o jogo. Entrei no Play, ainda consegui abaixar o jogo. Quando entrei no jogo, de fato, eu estava banido. Minha conta estava suspensa permanentemente. Aí eu falei, cara, não é possível. Eu investi dinheiro, eu comprei, eu acho que foi um pouco depois do lançamento, então não foi barato o jogo. E eu tomei um ban, eu perdi meu investimento aqui, porque jogo, querendo ou não, é um investimento. Aí eu mandei um suporte. Aí eu comecei a falar com o cara lá do suporte, blá, 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 blá. E ele simplesmente chegou e falou assim, então, a gente vai ver se é o caso aqui, mas, cara, assim, eu acho que não vai dar pra desbanir. Aí eu falei, beleza, a última esperança é que morre, né? Aí o cara me retornou depois disso tudo, dizendo que, de fato, eles não poderiam dizer o porquê eu fui banido, que eles não iam me dar explicação. Se eu abrisse outro ticket, eles não iam me responder. E aí eu falei, cara, simplesmente eu perdi minha conta. Aí eu tinha duas opções agora. Aceitar a derrota, aceitar que eu perdi meu dinheiro, ou entrar na justiça contra Ubisoft. Quanto de dinheiro eu vou gastar entrando na justiça com advogado contra Ubisoft, uma empresa gigantesca, multimilionária? Muito dinheiro, né? Então eu acho que eu prefiro perder meus 200 reais do Rainbow Six calado e nunca mais dar dinheiro pra esse jogo. É basicamente isso. Então, sinceramente, a gente começa a ficar triste e pegar ranço das empresas, sabe? Tipo, cara, você ser banido por algo que você fez é totalmente justo. A gente é o canal aqui que mais fala contra hackers, que eu acho que no YouTube. Toda hora tem algum vídeo esclachando hacker. Mas aí, quando acontece com a gente que não tem nenhum jogo instalado, ou que tá jogando de boa sem nenhum tipo de trapaça, é extremamente revoltante, velho. Até perguntei pro Lion, se você tava com alguma coisa no PC, sei lá, algum outro programa que pode ter pego. Cara, não tinha nada. O Lion tava com, sei lá, Discord aberto, Chrome, Opera e é isso, tá ligado? Então, sinceramente, velho. As empresas deviam mudar essas políticas. Essa política basicamente inocenta eles de qualquer coisa, porque eles basicamente sabem que nenhuma pessoa física vai entrar com um processo contra eles, porque seria muita perda de dinheiro. Às vezes é melhor perder o dinheiro do jogo do que entrar na justiça. Então, sinceramente, velho. Eu só fico revoltado. A gente tá banido permanentemente do PUBG e do Rainbow Six. Qual vai ser o próximo agora? O que que tem na nossa conta? Galera, eu sei que não é só a gente que levou ban, porque quando eu fiz o meu vídeo lá no meu canal, a galera comentou em massa, dizendo que já tinham acontecido com eles, que outros youtubers já tinham levado ban. Então, que porra que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo com esses jogos? Por que que tá acontecendo esse tipo de banimento? Por que que eles não podem responder? Por que que eles não podem voltar atrás, cara? Tipo, se foi um erro da porra do robozinho lá que detecta, por que que eles não analisam manualmente? Por que que eles não olham direitinho? Por que que... Cara, é foda, velho. É foda. Depois que eles estão com o teu dinheiro, eles estão cagando pra você, velho. E aí, isso daqui é um caso que, por exemplo, é só eu e o White falando. Mas eu tenho certeza, se você já passou por essa situação, deixa nos comentários e explica pra gente. Cara, eu tenho certeza, certeza, vai ter uma lista imensa, imensa de gamers que passaram pela mesma coisa. Gamers honestos, que vão lá, compram um jogo, investem dinheiro em skin, investem dinheiro em algum conteúdo, porque acreditam no jogo, porque acreditam na qualidade, porque acreditam na companhia, e vai lá, leva um ban sem justificação, sem resposta. E se você corre atrás, eles ainda falam que tem o direito de ficar quieto por segurança. Cara, qual que é a segurança? Por que que... O que que impede eles de falar, você foi banido porque tal programa estava aberto? Cara, se ele pudesse me falar qual programa que tá aberto aqui no meu PC que fez aqui ser banido, eu ficaria feliz por quê? Porque eu já sei que eu não posso deixar esse programa aberto em nenhum jogo. Eu sei por que eles não falam. Por quê? Porque se eles chegar pra te falar assim, ó, então, você foi banido porque você tava usando tal programa, aí você vai falar, não, eu não tava com esse programa, e aí você vai ter mais um motivo pra entrar contra eles na justiça. Você teria, tipo, uma prova que eles tão dizendo que você usou tal coisa e você não usou, entendeu? Então meio que eles não falam, é tipo assim, é... calado você não dá provas, entendeu? É isso. Mas olha que merda, cara, eu fui banido, eu não fiz absolutamente nada de errado, tava aqui jogando de boas, não tenho nada aberto no meu PC. Fui banido, aparentemente, por hack. E, cara, que programa que tá no meu PC fazendo isso? E o foda é porque, assim, o PUBG utiliza o sistema, utiliza o programa BattleEye, que é um programa anti-hack, anti-cheats, pra poder banir jogadores que tão utilizando programas terceirizados pra trapaça aí em jogos online. Aí eu fico pensando, porra, eu fui banido no PUBG por trapaça, eu tô utilizando o BattleEye, e assim, uma coisa é eu ser banido no PUBG, mas e outros jogos que também utilizam o BattleEye, e que podem me banir, eu não sei o porquê. Porque é aquela coisa, eu acabei de ser banido no PUBG, mas qual programa gerou esse banimento? Eu não tenho hack, então deve ter sido o quê? O meu Spotify? Foi o meu Deezer? Foi o meu Riot Vanguard, que é aquele anti-hack do Valorant? Porra, o que é que tá fazendo eu levar ban aqui? Então, o meu medo não é só pelo meu ban que eu sofri agora, eu não tô só puto por isso. Eu tô puto porque eu fui banido, não tão me explicando, e em tese, eu tô pra levar ban em algum outro jogo, e eu nem sei porquê, cara, porque tem algum software no meu PC rodando aqui, e ele tá sendo considerado como algo negativo. Então, assim, é um absurdo o que tá acontecendo, é um absurdo. Eu acabei de gastar mais de R$200 aqui, eu nunca gasto grana em jogo, nunca faço microtransação, e quando eu faço, eu levo essa porra aqui. Então, cara, por isso que eu falo, essas empresas têm mais é que se foder, cara. Têm mais é que se foder. Você já paga caro no jogo, você já compra no jogo e já tá pagando caro pra caralho. Aí os caras vão lá, deixam tudo pago em skin, deixam tudo pago em passe de temporada, passe de batalha, passe da rola, passe do cu. Você tem que comprar tudo que tem no jogo, e você ainda leva banho, você não pode reclamar. Você não pode perguntar, tá, mas por que que eu fui banido? Você não tem resposta, cara. Então, assim, é decepcionante. Eu nem tô puto, eu tô decepcionado. Eu tô quebrado, entendeu? E na boa, eu sei que... É o que você falou, né? Eu posso comprar uma outra conta, eu posso tentar correr atrás da gente. Não quero saber nunca mais de nada de PUBG, o que era mais é que se foda, entendeu? O que era mais é que vão pra puta que pariu, cara. Porque na boa, assim como foi com o seu caso da Ubisoft, tá sendo agora comigo nesse caso do PUBG, tá na hora dessas empresas, dessas companhias começarem a ter mais respeito pelo consumidor. Porque na boa, cara, se eu pesquisar no YouTube ou no Google agora, PUBG Sheets, PUBG Hacks, eu vou encontrar um monte de vídeo de filha da puta hackeando. Mas eles não são banidos, mas eles não são banidos. Eu fui banido porque eu, sei lá, tô com o Spotify aberto, tô com o Valorant aqui aberto, entendeu? E eles nem pra me explicar. Então é um absurdo, tá na hora, na mudança. E novamente, que esse meu erro aqui sirva de exemplo pra vocês. Não gastem dinheiro com porra nenhuma, cara. Mas nem que seja a skin mais linda do mundo, nem que seja a coisa mais maravilhosa. Foda-se, nunca vai valer a pena porque, mesmo quando o conteúdo é legal, os caras não tão nem aí pra ir. Os caras não tão nem aí pra gente, cara. Os caras não tão nem aí mesmo. Bem triste. De qualquer maneira, agora que vocês estão cientes, né, desse ocorrido, eu pergunto pra vocês, pelo que vocês já passaram, pelo que vocês já ouviram falar se também já foram banidos injustamente em um jogo? Alguém que te baniu, te deu um motivo, te deu uma explicação? Deixa de suprir nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui na central. Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lion White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.